E agora vamos falar sobre um assunto muito sério, a doação de leite. O Brasil é referência mundial quando o assunto é leite humano. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas sobre as doações. No ano passado, houve uma redução significativa no número de doadoras. Em Votuporanga, a situação não é diferente. O estoque está abaixo e a Secretaria de Saúde faz um apelo às mães que estão amamentando. O leite materno é fundamental para as crianças nos seis primeiros meses de vida por ser um alimento completo. Ele contém desde nutrientes que contribuem para o desenvolvimento do bebê até anticorpos que combatem diversas doenças. Para aquelas mães que ainda não têm leite suficiente para amamentar seus filhos, a solução são os bancos de leite. Em Votuporanga, ele funciona na Secretaria Municipal de Saúde. Com a chegada do inverno, a oferta diminui, o que acaba prejudicando os bebês que necessitam desse tipo de alimento. Atualmente, são apenas cinco mães que vêm até o banco de leite aqui de Votuporanga fazer doação. As doações são encaminhadas para Votuporanga e Jales, atendendo crianças que estão internadas em UTIs neonatal. A Secretaria faz um apelo às mães que estão amamentando para que possam ajudar a reverter esse quadro. Eu peço para as mães que lembrem dos bebês prematuros que estão lá na UTI neonatal e se elas tiverem leite suficiente para os seus filhos e a mama delas ainda estiverem cheias após os seus bebês mamarem, que elas liguem para a gente que a gente vai buscar na casa delas e a gente fornece os frascos também. Para ser doadora, é preciso obedecer alguns critérios. A mãe, para ser doadora, ela só precisa ser sadia, não ter nenhuma doença infectocontagiosa, ter a carteirinha dela de gestante ou os exames que ela fez na gestação. E aí, se ela retirar um pouquinho de leite toda vez que o bebê dela terminar de mamar, ela vai conseguir uma quantidade grande no final do dia. Então, ela tira um pouquinho, numa mamada, na outra mais um pouquinho, um pouquinho que eu falo é 10 ml, 15 ml, no final do dia ela vai ter um volume grande para a doação.